E aí? Ué? Ué, tu não tava na praia, não? Garota! Tu achou mesmo que eu não ia descobrir nessa? Isso é louco! Próxima fase? Próxima fase. Terremotos de alta magnitude atingem diversos estados do país. Esse é o pique da pista, é brincadeira que te faz dançar e conquista. Oi, desce desenrolando pra subir e depois fica. Pode tremer a lomba, lomba, trava e quica. Chego junto pra inspirar, disparar, vou que te faz viciar. Fórmula, máscara, que eu tô grito pra tirar. Levanta do sofá, essa bunda vem dançar. Se soltar, pode pá, deixa o grave te levar. Essa lomba, lomba, desce e sobe de pum, yow, yow. Veste todo o corpo quando joga com seu yow, yow. Essa lomba, lomba, desce e sobe de pum, yow, 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 yow. Desce e sobe no rolê, só na malemolência. Entre em mim joga e a gente na pista, pista não. Deita, deita, acende, queima, pega fogo. Imperatriz e Gê-Gê vão dizer que hoje é dia de gumbum mexer, bebê. Quando ela dança, quando, quando ela dança. Essa lomba, lomba, desce e sobe tipo yow, yow. Essa lomba, lomba, desce e sobe tipo yow, yow. Mexe todo o corpo quando joga com seu yow, yow. Essa lomba, lomba, desce e sobe tipo yow, 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 yow. Extra lomba lomba, datesa lomba lomba, achalo, exalo, esalo, uma lomba, e salom panel borda forma aqui com seu yao 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 yaoetta Ha тип autre 후보 que ela a soja Excelak, ela não vai desistar e timuty por 들고 todo o corpo quando xaga com seu yao yao Excelak, ela não vai desistar e timuty yav Kayo jáo yao 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 jao yao Salom, balomba, 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 salom, balomba A CIDADE NO BRASIL